Muito boa tarde, estamos aqui em mais uma reportagem com o Sr. Joaquim Besidroglio que diz que é lenhador há mais de 30 anos. Vamos conversar com ele. Boa tarde Sr. Joaquim, então diga-me como é que é essa sua profissão de ser lenhador? É uma profissão boa porque eu corto as árvores, parto a madeira e faço a lenha. Sim, Sr. Joaquim, isso é um trabalho difícil? Não, é, eu chego lá, primeiro corto as árvores, depois parto a madeira para depois fazer a lenha. Certo, e como é que começou esta sua profissão? Ora bem, começou, nunca mais me esqueço, eu cortei uma árvore, depois parti a madeira e fiz a lenha. E o seu pai nunca lhe disse nada? Disse, e ele uma vez, no outro dia vira-se para mim e diz assim, olha, quero acender a lareira, portanto vai lá fora, corta uma árvore, parte a madeira e faz a lenha porque eu preciso aqui de umas achas. Achas? Que achas? Eu acho bem, porque senão ele não conseguia acender a lareira sem a lenha. Pois, Sr. Joaquim, já alguma vez teve algum problema com a sua provisão? Tive, uma vez cortei uma árvore, mas depois fiquei doente. Sim, e depois? Depois fiquei melhor e parti a madeira para fazer a lenha. Oh homem, já me está a chatear. Você sempre trabalhou em madeira? Sempre trabalhou com madeira? Sim, mas só depois de cortar as árvores. Porque eu corto as árvores e depois é que parto a madeira para fazer a lenha. Oh homem do céu! E irmãos? Tem irmãos? Ah, tinha um irmão que também era alinhador, mas que já quinou. Pois, então nessa altura o Sr. Joaquim ficou triste. Fiquei, porque ele cortou a árvore, partiu a madeira, mas depois o cabrão quinou antes de fazer a lenha. Pois, obrigado. Tchau.